Veja como foi as manifestações no oeste do estado. O oeste do Paraná também foi de manifestações, muita gente nas ruas. Em Foz do Iguaçu, o protesto contra a corrupção começou às 9 horas da manhã na Praça do Mitre. Segundo a polícia militar, foram mais de 7 mil pessoas. Já os organizadores afirmam mais de 15 mil. Tudo foi tranquilo, nenhuma ocorrência policial. Cascavel começou às 3 horas da tarde, mas a movimentação mesmo foi às 4. O juiz Sérgio Moro foi lembrado. Muita gente vestido de verde e amarelo, nenhuma ocorrência policial também. O número de pessoas ainda não foi divulgado.